Continuamos aqui com o Caio Cunha, aliás o Caio Cunha sempre muito bem vestido de Deva, olha aí. Eu já tô com a calça da Deva, com a camisa da Deva, só não tô com a cueca da Deva porque eles não vendem cueca lá. Ainda não vendem, vende máscara, sabia? Agora não precisa mais de máscara, graças a Deus. Quantas doses você tomou? Eu tomei três, vou tomar quarta agora. Quarta? Eu tô indo pra quarta, eu tô meio atrasado, mas eu vou tomar quarta. Fazer o que, né? Eu não sou fã de vacina, mas tem que tomar, toma, vai lá e toma e não enche o saco, né, como eu disse. Aliás, também, rapidinho, rapidinho, porque a gente tem muito assunto, mas assim, teve uma barra que você enfrentou na pandemia, né, Caio? Em um minuto, como é que foram esses um ano de pandemia brava? Porque depois, né, deu um já... Foi assustador. Você falou, vou renunciar, não. Mas o secretário sofreu, hein? Ah, sofreu, assim. Faltava verba? Verba, graças a Deus, não, porque a gente fez um esforço financeiro muito significativo. Agora, entre os períodos, entre os dias 26 de agosto e 29, foi o pior pico que o Mogi já teve. A gente ficou com 135% de leitos ocupados. O que quer dizer isso? A gente em maca, a gente em poltrona, cenário de guerra. Foram quatro dias ali? Então, a gente não dormia. Eu, durante seis meses, eu fiquei quase que secretário de saúde. A gente só pensava saúde, só pensava Covid. Mas, ao mesmo tempo, também foi um intensivão, né? As decisões tinham que ser tomadas muito rápido, decisões difíceis que incomodavam muita gente, mas tinha que ter responsabilidade. E, graças a Deus, saímos desse sacrifício. E o Mogi virou referência, principalmente, na questão de vacinação, né? Porque a gente criou um sistema eletrônico de agendamento, onde a pessoa não precisava ficar horas na fila esperando para ser vacinada. Então, graças a Deus, isso foi um sucesso. A gente até compartilhou com outras cidades também. Legal, legal. É, passou, né? Bom, Caio, um dos pontos que isso aqui a gente sente na pele, né? Está lá todo mundo que ou está no transporte público ou está no seu carro, sente que Mogi tem hora que dá vontade de, sei lá, de explodir dentro do carro ali. Porque tem trânsito que não tinha há um tempinho atrás. Quem tem mais de 40 anos sabe disso, pô. Aí, alguns políticos falam, ah, mas Mogi tinha uma frota de tantos mil carros, hoje dobrou a frota. Tá, mas e daí? O que é que está sendo feito? Como é que você está pensando o trânsito? E já emendo uma pergunta ali, aquela rotatória do Habibs é algo que já já também vai explodir, né? O que você falaria para mim, Caio? Quando você está dirigindo lá, você fala, putz, eu sou prefeito dessa cidade. Eu estou no trânsito, todo dia reclamo do prefeito também. Falei, pô, prefeito, faz alguma coisa. Mas, assim, mas... Ou vou ter que reclamar com o secretário. Quem é o secretário de... É Cris Aires. Cris Aires. Olha, Cris, a gente tem um apreço por você, mas precisa resolver logo isso, né? E os secretários ficam malucos comigo. Eu saio, por exemplo, em qualquer momento da prefeitura, eu não consigo não prestar atenção nas coisas. Então, sim, se tem buraco, se tem lixo, se tem luz apagada, se está trânsito... É o zelador. Eu, na hora, já estou ligando, já estou enchendo o saco do pessoal. É a minha função essa. Agora, trânsito, como eu disse, é consequência. É consequência. O número de carros aumenta? Aumenta. É uma realidade no Brasil. Mas o que dá para fazer hoje? Esse não dá para ser daqui 30 anos. De imediato, nada. Isso que eu falo. Não, eu estou sendo o mais sincero possível. Vou dar um exemplo. Olha naquela câmera lá. Estou sendo o mais sincero possível. Atualmente, não dá para fazer nada, cara. Assim, de imediato, é impossível você solucionar trânsito em qualquer cidade do planeta. É impossível. Por quê? Requer investimento alto e requer paralisação de algumas vias. Vou dar um exemplo rápido da rotatória do Habibs. Certo? Não era para ter começado a obra lá já? É que todo mundo pensa que o problema da rotatória é só tirar a rotatória. E não é isso. A gente precisa desviar o trânsito, não só durante a obra, mas mudar o fluxo de carros ali. Mas então não vai resolver nunca? Não. Calma. Vai resolver. É por isso que a cidade precisa ser pensada a longo prazo. Então, é o seguinte. A obra que a gente vai fazer agora... É uma parada... A obra que a gente vai fazer agora de retirar a rotatória e criar novos acessos, ela dura aproximadamente 15 anos. Ou seja, a gente não pode esperar. 15 anos eu não vou aumentar. Não, não. Não é 15 anos para fazer a obra. Não é isso. A obra, ela termina agora no começo do ano que vem. Agora é o seguinte, a durabilidade dessa obra, ou seja, daqui a 15 anos vai dar problema de novo. Por quê? O ritmo do crescimento é o mesmo. Por isso que eu continuo insistindo. Ou a gente pensa a cidade não a cada eleição, a cada quatro anos. A gente pensa a cada 20, a cada 40 anos. Se não, a gente vai ficar sempre refém do problema. O prefeito vai ser um resolvedor de problema. E não é isso que é ser prefeito. Prefeito é pensar na qualidade de vida das pessoas. Hoje a nossa função é solucionar o trânsito. Diversas vias vão ser feitas agora no programa Viva Mogi. Então, assim, vai ter viaduto novo. Só que o seguinte, para fazer um viaduto novo, você demora de obra no mínimo um ano e meio, 18 meses. De licitação, mais quatro. De projeto, mais... Ou seja... Tem muita obra que você não vai entregar até o final da gestão. Eu não vou entregar, eu não vou ver o resultado enquanto prefeito. Mas essa é a grande sacada. Eu não posso ter compromisso só com o meu mandato. Eu tenho que ter compromisso com a cidade. Eu tenho que fazer o que a cidade precisa, independente se eu vou me reeleger ou não. E é essa lógica, essa cultura no meio da política que a gente precisa mudar. E aí tem gente que também não quer esperar, não aguenta... E faz parte. Diz que você está enrolando. As pessoas são imediatistas. Será que é porque você é novo ainda, um prefeito novo, de idade mesmo? A sua perspectiva de vida é diferente de alguém que esteja ou, em alguma forma, ligado à política da cidade e já tenha lá seus 60 anos, 70 anos e quer para agora? Que percepção que você tem de quem é resistente a pensar a cidade um pouco além do dia de hoje? Eu acho que não é questão de idade, é questão de cultura. Então, se você for ver outras cidades... Digo do Brasil mesmo, por exemplo, Curitiba. Todo mundo fala, poxa, Curitiba. Curitiba é um modelo. Todo mundo fala de Recife. Tem instituto, o Jaime Lennon. Mas por quê? Porque é pensar na cidade. Mogi pode ter... Aliás, queria mandar um grande abraço para um grande amigo, que é o Ciro Pirondi. O Ciro Pirondi é um entusiasta há muitos anos. Ele não é de Mogi, mas ele casou com a minha amiga mogiana, não é? Alon Gato, aquele da Ana Lúcia. E é apaixonado por Mogi. E eu sei que ele tem também tentado, como outros arquitetos... Ele está no nosso time, o Ciro. Está? Ele está no nosso time. Muito bom. Inclusive, ele fez um... Belíssima aquisição do time. Belíssimo, que chama Rio dos Horizontes. Ou seja, a gente tratar melhor o nosso Rio Tietê, que é uma beleza que a gente tem, e fazer desse espaço um espaço de convivência com as pessoas. Ou seja, tanto... Utilizar essa margem, né? Exatamente. Fez um trabalho lindo que a gente está prestes a apresentar. Muito bom, muito bom. Assim como a gente tem arquitetos como quem sentou aqui, com um projeto interessantíssimo, que vale a pena olhar para ele, pelo menos, ou adaptar, ou, enfim, executá-lo, é o Guilherme Matos. Guilherme Matos, grande arquiteto. Que é um grande arquiteto. Enfim, a gente é bem servido. Precisa é fazer acontecer. É isso que o Caio está dizendo que está tentando e está a caminho de realizar. Talvez não numa gestão só. E você pensa em reeleição? Você vai falar que é muito cedo para falar. É muito cedo para falar em reeleição. Eu acho que reeleição é consequência. Você tem vontade, Caio? Tenho. Tenho por conta do projeto. Eu acho que quatro anos, para resolver os problemas e para você prefeitar, ou seja, desenvolver o papel de prefeito, quatro anos é pouco. Você resolve muita pouca coisa nisso. Vou até fazer uma pausa, uma opinião que eu tenho aqui, não sei se você concorda ou não. Eu acho que deveria se mudar a lei seis anos no executivo com o recall no meio. O recall é tipo assim... Uma validação. Está aprovado? Então está, mais três. Seis anos? Poxa. E depois não poder se reeleger, porque senão também... Não, sim, senão vira uma... Mas na lei atual você, oito anos... Eu concordo plenamente com isso. Eu sou contra a reeleição, né? Mas tem que estender mais. Tem que estender mais. Cinco, seis anos seria o ideal. Legal, legal. Muito bem a visão do nosso prefeito Caio Cunha. Vamos para o terceiro e último bloco. Já já a gente volta rapidinho, hein? E clica aí. 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 E clica aí.